Não age esse mesmo erro, né? A gente fica de olho e vamos trazendo aqui no nosso programa. Temos mais pauta, bora girar? Vamos lá, então, girar. Porque a gente vai falar agora sobre duas pessoas que são muito queridas, as atrizes, mas os personagens que elas viveram, a gente não pode dizer a mesma coisa. É, meu amigo, elas foram, ah, que rivais, ah, que inimigas ali. E digamos que foi final de Copa do Mundo também, porque quando essa novela acabou, meu amigo, o Brasil parou. A gente tá falando das duas que eram inimigas, mas na verdade são amigas, né? As atrizes aí, Débora Falabella e a Nina, né? E a eterna Adriana Esteves, Carminha. Elas publicaram um vídeo muito engraçado ali nas redes sociais da Falabella, né? Da Débora Falabella, desse reencontro das duas. Vamos assistir, Rodola. O que você me chamava? Eu me chamava de peste, eu me chamava de vadio. Esse é o chacho gato. Amém, sim. O peito, o peito é o mesmo. Não, eu tô mesmo. Eu tô mesmo. Não, Adriana, bota aí, cancinha, não faz nada. Não, não. Agora, o que eu preciso é conseguir ela? Tá bem. O que? Você tá bem lindo, hein? Ah, legal, né? Elas no começo até brincaram, né? Eu te chamava de peste, você me chamava de vadio, né? Que era a forma como elas se tratavam na época de Avenida Brasil, né? Pra quem não lembra, a Nina e a Carminha eram rivais. Tiveram todas aquelas cenas extremamente complexas, né? Desde tentar enterrar a outra viva e a outra volta. E aí tenta acabar com uma, a outra. E a gente percebe que essa amizade continua, né? Desde os bastidores da novela até hoje. E esse encontro aí entre a Adriana Esteves e a Débora Falabella comer o torresmo. Tá lá tirando a sujeirinha da roupa da amiga. E é isso, né? A rivalidade só na novela mesmo. Na vida é tudo mil maravilhas, né? Inclusive, Daniel, pra o pessoal que tá aí, né? E pode até não lembrar da novela. É porque Avenida Brasil foi há 11 anos atrás, né? Foi reprisada, sim. Mas a exibição original essa de Copa do Mundo, né? Que eu lembro que até no Jornal da Globo falaram a audiência da novela. Algo que nem pode fazer, né? Falar audiência em TV aberta. Eles falaram porque realmente parecia final de Copa do Mundo. Foi um sucesso gigantesco essa novela. Claro que a Adriana Esteves, ela sempre se destacou como uma grande atriz. Mas eu acho que esse foi o grande trabalho da carreira dela, né? A Carminha. A personagem que foi odiada pelo Brasil, né? A audiência do programa foi gigantesca. A audiência da novela, assim, surpreendia naquela época. A gente sabe que era uma época diferente. Dez anos atrás o streaming não tinha tanta força como tem hoje. Mas é um dos motivos de estar tão presente ainda, né? As duas personagens aí. Mesmo há mais de dez anos atrás, as duas personagens continuam vivas aí na memória dos brasileiros. E até quem não assistiu, quem não acompanhava a novela, lembra. Porque de alguma forma ficou na boca do povo, né? Com certeza, né? Muita gente falou a respeito de Avenida Brasil e fala até hoje. Dez anos atrás foi reprisada recentemente, né? Acho que há uns três anos ali não vale a pena ver de novo. Mas fica aí, então, a amizade das duas, né? Eu achei muito bacana que elas compartilharam esse vídeo, né? Depois de tanto tempo. Fazia tempo que a gente não via as duas ali juntas. E agora apareceram ali bem amigas, bem próximas, né? Mas o que é bom dura pouco.